Que coisa horrível, cara! Eu me dou mal nessas paradas. Eu peguei um ranço e um ódio de cigano. Sumiu os cigano, né? Sumiu. Não tem mais cigano, né? Não tem mais cigano. Sumiu. Lembra vocês, quando vocês eram pequenos, vocês tinham medo de cigano também? Tinha medo de cigano. A mãe falava, não fale com cigano. Lemão. Cheguei em Curitiba em 2006, trabalhando de servento pedreiro. Pobre, fudido. Não que hoje eu esteja bem. Mas tamo aí. Passei no centro de Curitiba, tem aquela véia do Boboleta 13, lembra? Boboleta 13! Corre hoje! E eu lá, que nem um burro, vendo os prédios. Ah! 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 Uma véia com um vestido grande, parecia que ela tirou a toalha da mesa. Um zoro. Falou, ei, moço! E eu, ah! Deixa eu ler a sua mão. Eu morro de medo disso. Mas você não pode dizer não pra cigano. Não diga nunca, diga não pro cigano. O cigano, ele joga uma praga. Aí eu falei, não, não tem que tirar foto. Não, é de graça. Eu vim aqui. Eu quero ver se é boa mesmo, velho. Ela pegou a minha mão e olhou pra mim e falou, olha, tô vendo que você bate quatro punhetas por dia. Eu falei, como é que você sabe? Ela falou, a mão tá suja. Eu falei, você é do Nordeste. Ela falou pra mim, você é do Nordeste. Eu falei, oxe, como é que tu sabe? A velha foi dando dica, cara. Ela falou, oh, muita gente tem inveja de você. Aí eu falei, tem? Ela falou, eu tô vendo aqui a linha da inveja. Eu falei, vai ter inveja de quê? Ela falou, eu tô vendo que você vai ter muito sucesso em sua vida. Eu falei, sério? Ela falou, é. Eu falei, será que eu vou virar pedreiro? Não sei, mestre de obra, né? O auge é mestre de obra. Caralho, meu. No Iavea foi falando. Eu falei, fala umas coisas boas pra mim. Ela falou, você tem vontade de quê? Eu falei, olha aqui na minha mão. Eu juro que eu falei. Olha aqui na minha mão. Se um dia eu ainda vou comer aquele aqui. Ela falou, vai. Eu falei, vou. Se engano, bota o caralho, cara. Ela falou, então, eu tô vendo aqui um pouco de tendência homossexual. Eu falei, pula essa parte. Volto naquele aqui. Vamos alcançar direitinho. Aí, ela falou, vou dar uns avisos pra você, ó. Não case. Eu lembro disso. Não case. Se você casar, você vai perder dois apartamentos. Ela acertou isso. Isso foi em 2006. Ela falou, não conheça uma mulher chamada Goreta. Ela também acertou. Não transe com mulheres da vida sem camisinha. Eu falei, tarde demais. E ela falou, nem tudo, joga, molhou no fundo e molhou, falou, nem tudo que tem cabelo, peito e bunda é mulher. E, mais uma vez, eu falei, tarde demais. E foi isso. E ela falou, 50 contos. E eu falei, não tenho. Eu ganhava 25 a diária de servente pedreira. É 25 reais. Que já trabalhou, sabe? Era 25 pila. A diária de servente pedreira. Ela falou, 50 contos. Eu falei, eu não tenho, não. Dois dias pra tu gastar aqui em cinco minutos? Dois dias de serviço? Ela falou, não, é 50 contos. Eu falei, eu não tenho. Ela falou, põe, você vai morrer em uma semana. Você imagineu, mano? Tinha 18 anos, sem micabaço. Sabendo que ia morrer em uma semana. Com 100 real no bolso. Mano, vamos lá. Você, o que você faria se eu soubesse que ia morrer em uma semana? O que você faria? Você ia morrer em uma semana. Segunda-feira vem que você morre. Você ia fazer o quê? Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer o quê? Transar? Sim, mas você tem 100 reais. O que você faria se eu soubesse? Uma semana de vida. O que você faria, mano? Você atrás daquele em cima. Qual é o negócio? Você tem que ir. Torrar os 100. Torrar os 100. E depois? Eu fiz tudo o que eu queria fazer com 100 reais. Fiz tudo. Porra, eu vou morrer. Fui nos amigos meus, trabalhando na rodoviária. Na época era 15 reais. Na época era 15 reais. Eu vou morrer. Em uma semana. Fui no pelo. No pelo. No pelo eu vim e no pelo irei. Ela falou, senhora, tem certeza? Eu falei, se preocupe com você. Meus dias estão contados. Eu não sei os que eu, porra. Meus dias estão contados. Fiz desgraça. Falei, você vai enfiar o dedo no cu de alguém? Ela falou, não. Eu falei, enfie no meu. Falei, a terra vai comer. Da vida eu não levo nada. Isso é verdade. Eu peguei dinheiro com o agiota. Peguei dinheiro com o agiota. Na época eu peguei 2 mil reais. Com juros de 30% ao dia. E o agiota falou, será? Você sabe o que acontece se você não me pagar, né? Falei o quê? Você vai me matar? Ele falou, aham. Falei, tranquilo. Xinguei a polícia. Eu xinguei a polícia. Eles já passaram. Eu falei, vem! Seus nóia! Acordei na terça-feira. Segunda-feira era o dia de eu morrer. Eu acordei na terça-feira. Eu nunca acordei tão puto de estar vivo. Eu nunca acordei. Eu acordei na terça-feira. Eu estava com o meu pau coçando. Com o cu doendo. Devendo para a xiota. E até hoje eu não conheço a Kelly Key. Horrível, caro. Eu nunca acordei na terça-feira. Você vai me dar uma effe. Eu nunca acordei na terça-feira. Eu não conheço a Kelly Key. Eu nunca acordei na terça-feira. Obrigado.